Vamos pedir a presença dos anjos na sua casa, na sua vida. Basta acreditar. E nos guardem em paz. E a vossa bênção esteja sempre conosco. Manda teus anjos, Senhor, sobre nós. Manda teus anjos, Senhor, sobre aqueles que nesse momento mais precisam. Manda teus anjos, Senhor. Manda teus anjos. Manda teus anjos, pra nos ensinar, a te louvar e glorificar. Manda teus anjos, Senhor, e canta o meu louvor. De todas as manhãs, tu és o meu Senhor. Sabe que tem muita gente que acha que consegue educar ou corrigir os erros dos filhos? Batendo nos filhos. É um método um pouco antigo, né, minha gente? E a minha superprodução preparou um vídeo explicando que esse caminho não vai levar. Não vai levar a nada. Pode ter certeza. Bater nos nossos filhos, hoje, com a mentalidade que nós temos, com o entendimento que nós temos, é inaceitável. Ah, mas o meu pai batia em mim quando eu era pequeno. Era outra época, outro entendimento, outra situação, outra sociedade. Hoje, hoje não se admite mais. Acompanhe esse VT. Que bater ou insultar o seu filho é inaceitável. Às vezes esquecemos que nossa primeira missão como pais é amar nossos filhos e fazê-los felizes. Eu não sei de onde tiramos a ideia de que temos o direito de maltratar seus pequenos corpos e inconscientemente lançar nossa frustração neles. Quando realmente deveríamos amar, cuidar, ensinar, proteger e abraçá-los incondicionalmente, violamos sua dignidade como seres humanos que Deus nos confiou. Nós devemos apenas tocar as crianças para abraçá-las, consolá-las e beijá-las. Devemos também ter cautela na hora de falar ou agir. Por exemplo, dizer ao filho, não aguento mais, estou cansado de lidar com você, nos faz pensar se realmente estamos cansados de lidar com o filho ou estamos cansados de lidar com as suas atitudes e comportamentos. É importante deixar claro ao filho que você não concorda com sua maneira de se comportar, mas seu amor por ele é e sempre será incondicional. A coach Luz Ivone Rean sugere aos pais que se estiver perdendo o controle com a criança, conte até 10, respire profundamente e morda a língua para não falar e fazer nada sem antes pensar. Vamos pedir pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Você é pai e mãe, está tão perdida nos tempos de hoje. Não sei se eu falo mais bravo, se eu falo menos bravo, se eu falo com jeito, se eu não tenho jeito. Pede o dom da sabedoria, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vinde Espírito Santo, vinde nos ensinar a cuidar, a educar as nossas crianças. Minha saída do céu, tu és um Deus fiel, que sempre traz a paz. Traz ajuda e esperança, sou criança, Deus da paz. Deus acolha minha prece, eu te peço por meus pais. Meu Deus. Que lindo, que lindo isso, que lindo. Ó, você vai olhando essas imagens, vai pensando na sua família, nos seus filhos, nos seus netos. Eu vou pedir que daqui a pouco você prepare a sua vela, a minha ainda está apagada, mas daqui a pouquinho vai começar a nossa novena Maria Passa na Frente. E você sabe que essa novena tem tocado o coração de tanta gente, tem restaurado tantas vidas, tem trazido paz a tanta gente que está nessa angústia, nessa busca de superar uma dificuldade, de superar uma depressão, de encontrar um emprego. E são muitas as bênçãos e graças que estão sendo derramadas. A nossa novena Maria Passa na Frente vai começar daqui a alguns minutos. Vai lá. Dalsides, meu relacionamento acabou e eu estou sofrendo muito. A mãe do meu ex tem um amor obsessivo por ele. Tentamos nos casar várias vezes e ela sempre impediu, alegando que seria abandonada. Dizem que a palavra de mãe tem poder, mas eu confio e tenho fé em Deus e em Nossa Senhora Aparecida, que essa palavra maldita será quebrada. Obrigada e abraços. Flaviene Flaviene Você é bem sincero contigo, hein? No mínimo, seu ex-namorado está se deixando dominar pela mamãe dele, né? E a gente, é claro, que tem que ter obediência pelos pais. Isso é bíblico. Respeito pelos pais. Mas, sem perder, sabe? Aquele senso crítico e, ao mesmo tempo, a nossa liberdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mamãe dele não pode ter esse poder todo. Chega uma hora em que é preciso cortar o cordão umbilical. Principalmente quando a gente se casa. Eu não estou falando de abandonar os pais, não estou falando de ser uma pessoa assim, não reconhecida por tudo que os pais fizeram. Eu estou falando que existe um momento em que a palavra de Deus, no livro do Gênesis, diz assim, deixará o seu pai e sua mãe se unirá à sua esposa. E os dois se tornarão uma só carne e um só coração. Você entendeu o que é que eu estou dizendo? Com todo respeito, com todo carinho. Mas a gente não pode deixar que o pai da gente, a mãe da gente, tenha um poder maior do que a construção que fazemos com esse alguém que a gente escolheu estar junto. Que a gente escolheu unir o coração, a alma, a vida. Olhar para frente e pensar essa vida a dois. Eu contava esses dias que uma pessoa que eu conheço sempre fez de tudo para o filho se separar, sempre. Arrumava uma namorada, ela falava, essa namorada não presta. Ela nem conhecia e ficava falando isso. Depois inventou umas histórias. Ah, essa moça, alguém veio falar. Depois se descobriu que acho que era tudo coisinha da cabeça dela, sabe? Mãe, pai, tem que saber o seu limite. Aconselhar, sem dúvida. Abrir os olhos do filho ou da filha, sem dúvida. Mas você não tem o poder de dizer que esse filho... Não, esse filho é meu, é meu, é meu. Ele fica comigo até o finalzinho da vida. A gente não cria os filhos para a gente. A gente cria os filhos para que abram asas, possam fazer os próprios voos. A gente cria os filhos para a vida. Senhor, cuida dos meus filhos. Cuida da minha família. E eu entrego, Senhor, nas Tuas mãos, a minha vida, a minha família e os meus filhos. É assim que deve ser a nossa oração. Pensa nisso. Senhor, estou neste momento aqui. Por Tuas chagas vou pedir, cura-me, cura-me. E lava o meu passado com Teu sangue derramado. Você viu que minha vela já está acesa, né? Daqui a pouco a gente vai começar a nossa novena, Maria Passa na Frente. Eu vou pedir bênçãos e graças para você, para a sua família, por aqueles que você ama. Eu vou pedir bênçãos e graças para você enfrentar as grandes lutas, as grandes batalhas. Eu vou pedir bênçãos e graças por você, já, já. Eu vou pedir bênçãos e graças para você, já.